Quem é que quer ouvir notícias sobre a 4060 que vai sair? No final deste mês, sai no final deste mês, 4060. Sai, teoricamente, dia 29 de junho. Ora bem, a 4060, teoricamente, é aquela que vai competir com a 7600, ok? E já fizeram alguns testes com ela, pelos vistos. Porque ela já chegou, ela já foi enviada para os reviewers todos, portanto, é óbvio que a EB leaks da performance e essas cenas todas. Mas o que é que eles dizem? Que a performance que a 4060 vai ter em relação à 3060, são cerca de 12%, ok? Num teste específico, que é o Geekbench 6. Basicamente, isto é uma gráfica que vai ter 3072 CUDA cores, ok? Comparativamente com a 4060i, são 4352. 8 GB GDDR6, já sabia. 128 bits Memory Bus. 272 Memory Bandwidth. 115 watts, não vai gastar nada. E vai custar 329 euros a versão mais barata. Isto, a PCI Express 4.0, x8, e ela sendo 12% mais rápida do que 3060, aqui até diz que é 18%. Não sei por que razão que diz 18%. Ah, é por causa do... ok. No OpenCL, no Vulkan API é menos, mas no OpenCL é um bocadinho mais. Mas eles aqui dizem, e isto, atenção, não se traduz em desempenho em jogos. Mas, dá para ter mais ou menos uma ideia. 18% mais rápida, 17% a 18% mais rápida em OpenCL do que a 3060. Eu nem sei quanto é que tem de score. Vulkan score 99.419, OpenCL 105.630. Eu não sei quanto é que tem de score a 7600 nisto. Mas, sinceramente, isto não vai ter assim... Não vai ser uma gráfica com bom desempenho, sinceramente. Pelo preço. Isto vai andar mais ou menos perto do desempenho da 7600. De certeza absoluta. Opa, deve ter para aí o desempenho de uma 3060 TI. É o que eu acho que vai ter. O desempenho de uma 3060 TI. A 4060. Eu até quero ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver se tem aqui a 7600. 95.147. E, em Vulkan, esta teve 99.419. Ou seja, a 4060 vai ser melhor, teoricamente, que a 7600. E agora, se for OpenCL, quanto é que tem a 7600? Aixi... Acabada. 80.209 e a 4060, 105.630. Ou seja, a 4060 parece que vai ser bem melhor do que a 7600. Não custando muito mais. Ela, neste momento, está a 300 euros. A 7600. E esta vai custar 329 euros a mais barata. A AMD, se calhar, aqui vai se lixar. Bem. A nível de desempenho. Pelo preço. Agora, não deixa de... Temos que ver reviews, obviamente. Temos que ver reviews. Mas... Obviamente que... Tudo depende de como é que ela vai desempenhar contra a 6700 XT. Porque se a 6700 XT for melhor com mais VRAM, continua a compensar mais a 6700 XT. Sinceramente. Não sei. Mas o que é que vocês acham desta gráfica? Da 4060? O que é que acham que vai sair daqui? Mas também já não falta muito. Teoricamente, as reviews saem de 28. Pois são 21. Ou seja, para a semana. E 29 fica à venda. Está para a semana, certo? Exatamente. Ou seja, quarta-feira saem os reviews. Quinta-feira são à venda. E a A0F. Mas eles tiveram que limitar as gráficas, meu. Isto foi tudo propositadamente. Estas novas gerações que saíram foram limitadas propositadamente. Porque eles têm que vender o stock que está antigo, meu. Senão não vendem aquela merda. Eu acho que é isso que aconteceu. Sinceramente. Eu acho que foi isso que aconteceu. Está a haver agora também uma discussão sobre o FSR e o DLSS. Vocês têm visto alguma coisa sobre isso? Da discussão que está a haver? Porque dizem que a AMD, nos jogos que patrocina, está a limitar a utilização do DLSS. Ou seja, todos os jogos que têm saído ultimamente com o FSR, que são jogos patrocinados pela AMD, não trazem o DLSS. Muita gente está a reclamar disso. Embora eu, vou ser sincero, conheço muitos jogos com DLSS que não têm FSR. Battlefield, o jogo patrocinado pela NVIDIA, não têm FSR. O A Plague Tale, jogo patrocinado pela NVIDIA, não têm FSR. O Super People, na altura, tinha FSR. Quando eles meteram o DLSS 3, Frame Generation, tiraram o do FSR. No entanto, toda a gente agora reclama porque a AMD lança os jogos deles com o FSR, mas não saem com o DLSS. Acho que está a ser um bocado injusto o facto de as pessoas terem palas nos olhos e não perceberem que a NVIDIA faz exatamente a mesma merda. No entanto, está errado se a AMD realmente bloqueia o acesso ao DLSS nos jogos que são patrocinados por eles. E há muitos jogos agora que têm saído que estão a ser bloqueados por eles. Aqui no Videocards até tem uma lista dos jogos patrocinados pela AMD. Por exemplo, Star Wars Jedi Survivor, não têm DLSS. O Dead Island, desculpa, o Dead Island 2 é que não têm DLSS. O Callisto Protocol não tem DLSS. O Saints Row não tem DLSS. O Death Stranding, o Sniper Elite 5 não tem DLSS. Far Cry 6 não tem DLSS. Não tem DLSS. What? Eu ia jurar que Far Cry 6 tinha DLSS. Se calhar não tem. Resident Evil Village não tem DLSS também. What? Se calhar não tem DLSS. Não faço ideia. Para acaso eu tinha ideia que tinha DLSS. Não sei porquê, mas pronto. Mas toda a gente está a reclamar porque tem e não sei o quê. Porque há mais jogos que têm FSR e DLSS do que os que têm FSR que não têm DLSS e não sei o quê. As duas fazem o mesmo. A verdade é esta. Parece que ultimamente, nos jogos mais recentes, a AMD tem feito mais. E está errado. Os jogos bionteam as duas coisas. Ok? Bionteam DLSS e FSR. Embora o FSR funcione para as duas coisas, pode funcionar com a NVIDIA e com a AMD, o NVIDIA Fanboy não quer usar FSR. E vai dizer que a qualidade é muito pior, mas é impossível jogar com um FSR. Eu não gosto de nenhum dos dois, portanto, é bem igual ao litro. No entanto, mandaram uma... O WCZ F-Tech perguntou a AMD se estavam realmente a fazer isso e eles disseram que não. Não negaram a dizer que estavam a fazer isso. E mandaram também para a NVIDIA. A NVIDIA disse que não, que incentiva as pessoas, que incentiva quem faz os jogos a usar as tecnologias que eles quiserem e facilitam a integração das tecnologias e essas cenas todas. As duas estão a mentir. Porque a NVIDIA faz exatamente o mesmo. Conforme eu disse no início, há jogos que têm DLSS 3, Frame Generation, que não têm FSR nenhum. Havia jogos que tinham FSR e DLSS e desde que saiu o DLSS 3 para esses jogos, deixou de ter o FSR. Jogos novos que saíram com DLSS 3, Frame Generation, não têm FSR. Portanto, jogos que já saíram com DLSS desde o início, Battlefield 2042, nunca teve FSR, não vai ter FSR. Portanto, não é só a AMD que faz isso. Se calhar agora está a fazer nos jogos mais recentes. Se calhar sim, está errado. Eu não percebo o que é que se passa com a AMD, porque a AMD parece que está... Parece que a AMD mudou o chip e já não quer ser aquela empresa que quer ajudar as pessoas. Parece que quer ser aquela empresa. Eles parecem que olham para a NVIDIA como se fosse o pai que nunca tiveram. Então estão a tentar seguir as pegadas do pai. Estão a ver? E querem ser como a NVIDIA. É isso que parece. Pelo menos a minha é o que me parece. E deixa-me triste, porque eu realmente, efetivamente, gostava da AMD. Mas só vieram provar que são uma merda como os outros. Não é verdade. Agora, a minha questão é... Para vocês... Eu, se calhar, vou aproveitar isto para pôr também no YouTube. Quem estiver a ver no YouTube depois, também pode pôr nos comentários. Faz diferença para vocês ter FSR e não ter DLSS? Ou ter DLSS e não ter FSR? Ou vocês não ligam sequer a isso? Ou, no caso de ter só FSR, como funciona com a NVIDIA e com a AMD? Faz-nos assim tanta diferença no teu DLSS? Por acaso, estou curioso. Eu também não ligo, mas eu prefiro que o jogo corra... de raiz, sem DLSS, sem nada, bem... do que tenha que ter e estar a correr mal bons para o DLSS e FSR. Eu, pessoalmente, prefiro assim. Muito sinceramente. Muito sinceramente. Obrigado. Obrigado. E aí